Música Fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel Mais um vídeo para vocês aqui de ULTEMATE em FIFA 20 na área Pessoal, vamos falar mais um pouquinho de filtros aqui, tá? Vocês sabem, filtros com maior efetividade, legal? Eu vou mostrar para vocês, tem uma tela, algumas telas aqui, até de gravação anterior Para ilustrar melhor aqui o que eu quero dizer para vocês Alguns filtros vocês podem fazer aí para angariar algumas coins, ok? Zagueiros, vamos colocar aqui, zagueiro, vamos colocar aqui, zague, beleza, né? Vamos lá no Premier League, legal Esses zagueiros bronze, tem vários lances, tá? Aliás, tem vários filtros, eu vou passar alguns aqui Se vocês quiserem e gostarem, eu posso até ir fazendo uma sequência Uma série aí de outros filtros nesses moldes aqui, legal? Então, bronze, vamos ver aqui como está o bronze bronzeado Então, vamos lá, ó, 950 no mínimo, tá? 950, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada neste momento, ó, temos 48 minutos, 900 aqui, legal Ou, olha só, 600, legal, ó, ou, olha só, 500 e 600 aqui Esse daqui, eu peguei alguns e lancei até um pouco mais caro, tá? Na verdade, eu lancei 950 mesmo, mas eu peguei mais barato para lançar mais caro Geralmente, tem lances legais desses itens aqui, tá? A tarde, sempre tem alguma coisa legal Deixa eu dar uma olhada nos lances, ó, aqui, ó Esses lances são muito bons, tá? Eu vou até dar um lance nesse aqui, vou deixar Ó, tem mais um lance aqui nele, tá? Ó, tem de 400, tem esse aqui, ó, 150, tal Esses são bons, tá? Eu até daria um pouquinho mais aqui nele, tá? Ó, tem mais esse aqui, ó, legal Ó, olha só, show de bola Então, tem lances legais aqui, bronze Para quem tem poucas coins, é bom É, você pode ir no UCL também, tá? Nas cartinhas azuis lá Vamos lá na Premiere Legal, vamos aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui Acho que a mínima dela aqui é 1.100, 1.100, ó O mínimo dele é 1.100 Tá vendo, ó? Dá para você fazer um filtro legal aqui, ó Tentar buscar cartas UCL, logicamente, né? É abaixo de mil Vocês sabem que estão saindo várias cartas dessas aqui, né? Se vocês não colocarem aqui, ó Vamos supor que sai de 350, 400 Tem essas cartas aqui, ok? Dá para vocês pegarem aqui no filtro E já, ou fazer seu trade Ou guardar para oportunidade aí, futura, ok? Vocês podem ver que, ó, cartas UCL aqui, ó Estão saindo mais ou menos aqui uns 700 coins Na nossa plataforma, 750 650 a 700 você consegue pegar, ó Tem bastante aqui 700 também sai, tá? Tem saindo muito aqui Então, no mínimo aqui, 700 Eu estou pegando, ó, opa No máximo 700 eu estou pegando ali Giramos, ó, 700, ó Já saiu mais uma aqui, ó Opa, deu um lance aqui Vamos tentar comprar Compramos aqui Legal Show de bola Eu já posso lançar no meu time Se eu não tiver Ela não veio aqui Não veio Mas agora Vamos voltar lá Agora ela vai aparecer Opa Legal Não sei se eu já tenho ela Eu estou fazendo isso com várias É, no... Ah, já tenho, tá vendo? No valor aí Até Até mais ou menos Vamos lançar o 750 Para a gente não perder, tá? Até 600, 650 Eu estou vencendo no lance Quando é Premiere Premiere Dá para vocês pegarem Eu mostrei para vocês, né? Que aqui No mercado aqui A gente encontrou O CL Premiere O mínimo delas aqui, ó 1.100 1.000 não tem Opa 1.000 tem Agora Ó, vamos pegar Ó Acabou de aparecer uma de 900 aqui Muito bom Vamos lançar No mínimo aqui 1.100, tá? Deixa eu dar uma olhada nela 1.700 1.800, ó Uma carta até interessante Tem um lance aqui Ó Posso até dar esse lance aqui De 750 Show de bola 1.700 nela aqui Valia Vale a pena, né? Então eu vou guardar ela ali Beleza Vou mostrar para vocês Que dá para vencer no lance também Tá vendo aqui, ó Tudo Premiere Ok? Olha lá 850 Uma carta bem interessante ali, ó Tem até mais um lance aqui Vou dar Olha lá, ó Tá? Uma carta bem legal Ó Pegamos por 850 Lançamos até um pouquinho mais caro Ó Mais uma aqui O Emerson Ó Tenho mais um lance ali De 850 Já venci uma Tem mais, ó Tem mais essas aqui Pode ver que é uma cartinha Acima de mil Consegue vender Tá? Ó Comprei por 850 No lance, tá? E uma de 750 aqui Show de bola, hein pessoal Perdi alguma aqui Ó Ah, estou vencendo mais uma Que acabei de dar, né? Ó Estou perdendo ela agora Vou dar o último lance nela Ok? Sabendo que o mínimo das cartas Premiere azuis, né? Vamos colocar azuis aqui No CL, tá? É... Da Champions, né? É... Está 1100 Legal? 1100 Então, ó Já deram aqui Então eu não vou disputar mais, tá? Então tiramos ela E vamos ficar com essa daqui Ó Vamos ver se a gente consegue vencê-la aqui Ok? Mais essa aqui Legal Então é um filtro legal Para vocês comprarem Dá para vocês tanto comprar Aqui no compre já Tá? Vocês podem ver que eu coloquei 1000 Apareceu ali, né? Uma de 900 Já compramos O mínimo dela 1100 Tem aqui 1100 Ó Vocês podem fazer até brincadeiras aqui Vai no defensor Olha lá O defensor até um pouquinho mais, ó Então vamos lá Aqui, ó Olha lá Pronto 1300 O mínimo aqui E aí vocês podem fazer aqui Eu estou no X e B Atualizando o mercado, ó X e B X e B Tem até uma dúvida Vamos colocar dúvida agora? Vamos colocar aqui nosso amiguinho Cadê nosso amigo? Vamos lá Vamos lá Olha lá, ó Nosso amigo João Teles Por que você abaixa gradativamente O preço máximo do lance Na busca nesses valores? Existe um motivo específico? Sim Eu já mostro para vocês aqui Aí eu discorri ali o texto E tal E aí, ó O que nós podemos fazer? Ó Eu coloco sempre 15 milhões aqui E vou baixando Por que? Isso vai atualizando o mercado Ok, ó Isso vai atualizando o mercado Então não fica aquelas cartas Em buffer, né Que eu chamo, né Então Essa pesquisa Se eu der mais uma pesquisa aqui No caso Nosso passado No Y Vai encontrar os mesmos itens Né Os mesmos itens Até aqueles que já foram embora Agora Se você ir atualizando aqui E baixando Ela vai atualizando É Vamos colocar a grosso modo Atualizando a tela aqui Tá Essa carta Se ela foi vendida Ela não vai aparecer mais Ok No buffer ali Ela vai sumir Certinho? Então a gente vai sempre atualizando Por isso que tem a forma De sniper aqui, ó A gente vai baixando aqui, ó Tô na esquerda Tá Direcional na esquerda Tá vendo que tá baixando lá, ó Eu tô só na pesquisa aqui, ó Y A Y A Ok Y A pra confirmar Y A pra confirmar Beleza, João Show de bola, hein Pessoal que tiver mais dúvida aí Pode lançar Eu posso escolher uma ou outra aí Pra colocar nos nossos vídeos, tá Falar em colocar nos nossos vídeos Deixa eu dar mais uma olhada Tenha, tem aí Vamos colocar os comentários aí Vamos colocar o primeiro comentário Vamos lá Felipe Carlos, ó Uma dica massa também É comprar jogadores já com estilo de entrosamento lá, né O Sombra ou Caçador E vender mais caro É isso aí Show de bola Existem alguns jogadores específicos aí Que tem mais saída Já nesse caso aqui Desse trade que ele falou E aí ele tá falando aqui Que tem o Matuidi E o Naingolan Que ele tá fazendo Tá um lucro legal Então eu tô compartilhando aí com vocês Valeu Felipe Carlos Por comentar Outro comentário Vamos lá então Opa, isso é grande, hein Mike Gamer Ele falou que Deus o livre FIFA Trade Tô lucrando 50k por dia Fácil Show de bola, hein Tem um trade bravo Pra mandar a longo prazo 50 cartinhas ali Ele tem Coringuinhas dele ali Então 500k Pode apostar Ó Show de bola Ele tá falando aqui Resumindo ali Tá Ele tá falando que cartas Laterais direito E laterais esquerdo Da Premier League Valem muito a pena investir ali Pra guardar Quando tem os DMEs Tá O Stevens Daquele time ali Ó Show de bola Tá No Sheffield O United Então Stevens É um deles Outro é o Max Aaron LD Prata Vai a 10k Quando tem DME É Tem o Kelly LE também Kelly Lateral esquerda Tudo da Premier Tá Prata Então vale muito a pena Ali pegar E guardar Ok Quando tem Geralmente tem muito barato Eu vou colocar em seguida Aqui um vídeo Mostrando isso Tá Tem E aí tem outros Itens ali Ó Que ele fala O Baldock Freeman Todos esses são únicos Na posição E prata Então foquem Nos prata Raros Legal pessoal É a dica aí Do nosso amigo Mike Gamer Vale a pena Pessoal que tem dicas Aí pode compartilhar Aí pode deixar Nos comentários Que eu já trago Aqui pra vocês Se vocês Quiserem compartilhar Com os amigos Aí Legal Vamos nos ajudar Certinho Pessoal Dá like Vamos dar like Aí Ó Legal Aí sim Show de bola Subindo like Boa Muito bom Ó Vamos fazer o seguinte Ó Tem aqui um vídeo Ilustrando Esses filtros Que eu fiz E já vou mostrar Isso daqui Ó Por que eu quero mostrar O vídeo Antes Ó Tem aqui Os vendidos Ó Vendeu até mais uns Aqui Acabei de lançar Então vamos já Abrir os vendidos Aqui Antes de Mostrar os vendidos Eu quero mostrar um vídeo Eu quero mostrar um vídeo Pra vocês Presta atenção Vamos lá Aqui ó Isso foi gravado Anteriormente Ok Olha lá ó Pegamos ó 600 Tá Já colocamos pra vender Já vendeu O que mais aqui Vamos pegar mais uns ali Ó Olha esse aqui ó Lembra desses filtros Que eu mostrei pra vocês Eu mostrei esses filtros Anteriormente Tá Ó Olha lá ó Tá Peguei por 200 Esse aqui ó Pode ver ó Esse item aí Anotem tá Peguei por 200 Já vendi por 5 mil Vocês viram lá a tela Tá Não sei porque não apareceu O valor ali Mas já comprei por 200 Legal Ó o outro ali ó Mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Olha lá ó 300 coins ó Já vendi por 1.400 Vou mostrar vendido Aqui pra vocês Guardem só os nomes Pra vocês verem aqui Tô ilustrando só Em vídeo feito anteriormente Ali ó Vamos lá O que mais Olha lá Vamos ver qual que é o próximo Que vai Olha lá 200 coins ó 2.600 lancei nesse aqui Tá Esse não vendeu 2.600 eu baixei pra 900 Certinho E já vendemos Ó esse outro aí ó 200 3.000 coins 200 Zimmerman 200 Ó esse aqui ó 200 1.200 Tá bom Olha lá ó Mais um de 200 7.900 Não vendi por 7.900 Baixei tá Não consegui vender Só tinha um E eu baixei ele Consegui vender Ó 300 Esse aqui ó 5.000 3.500 5.000 Já vendi Vou mostrar pra vocês 300 Tá Prata 300 Então Isso daí Vamos lá Deixa sair Saiu Boa Ó Então aquele filtro prata Que eu mostrei pra vocês É esse aqui ó Lógico Os Premiere Li Eu vou sempre nas ligas principais Eu vou fazer com Premiere Só que o Premiere Sempre é um pouquinho mais caro É um pouquinho mais caro né Então você pode ou filtrar Realmente nos 200 coins aqui Fazer o filtro aqui Lógico No Playstation é mais fácil aqui aparecer Aqui na nossa plataforma Tem menos carta com esse valor E a gente vai subindo então 300 Tem? Não tem 400 Opa 300 tem 400 Vamos aqui no 500 Não 600 Não 700 Ó 700 tem uma só Tá? Tá nos 45 minutos Não vou pegar Ok? Não vou pegar O que nós podemos fazer com essa carta 700? Mantenha ela ali E vamos tentar marcar aqui E ficar no X e B Aqui ó Eu estou atualizando o mercado Tá? É como se fosse aquele Baixando lá Existem momentos Durante a semana Tá? Existem momentos Que essas cartas aqui Principalmente Premiere League Principalmente as defensivas O pessoal pega muito Dos defensivos ali Elas sobem de valor Tá? Existem bronze Existem pratas Eu faço muito isso aqui Comprando por 200 Os pratas De todas as ligas Das principais ligas aqui Ok? E principalmente agora Das ligas novas Que saíram ali Então Premiere é uma Eu pego dessa daqui Vamos lá 200 Vamos ver se tem alguma agora Vamos ver aqui 250 Não 300 Olha só 350 tem umas ou outras Aqui ó 350 acabou de sair Ó 50 E 9 minutos Vamos ver quanto tá valendo Uma aqui ó Olha só Mil Olha só hein Já não vai ter mais Será que tem? Ó Já pegamos uma aqui ó Eu vou tentar vender ela Vou tentar vender Só pra vocês verem O que eu tô falando Ó 350 Vamos tentar lançar aqui 950 Tá? E vamos ficar de olho Certinho? Mesma coisa com preparo físico Ó Pegando com as 100 Mas dá pra pegar por 200 250 Tá? E vender aí um pouquinho mais caro Eu já consigo vender aqui Por 600 coins Tá? Se eu quiser um lucro rápido Isso aqui Encontra muito fácil Muito rápido ali Quiser vender também Essa daqui ó 1200 Vamos já lançar E já vende Isso tudo no filtro agora Que nós fizemos Tá bom? Vamos mostrar então Os vendidos Olha lá 46 Vamos entrar aqui Só pra vocês verem lá Olha lá Vou atualizar aqui Show de bola Aí ó Tudo feito filtro Vocês vão lembrar Do vídeo de ontem Quem não pegou Essa dica aqui Tá na descrição Esses já são os vendidos Tá? E aqui ó Filtro agora 350 comprados Tá? E já vendidos Olha aí ó Tá? Isso eu já tinha no time Lanceiro 800 Já vendeu Ó Clópia Mesma coisa Peguem no filtro lá Dos managers Esse daqui É o que tá mais em alta Ali Dos managers Então 2.500 Na nossa plataforma Pessoal dando muito lance Aqui Vencendo e já vendendo Esse eu já vendi Pegando aí 1200 Tá? Olha só Esse filtro é um Que eu vou mostrar Tá vendo que eu vendi Esse daqui Vamos já mostrar ele Agora pra vocês Vamos lá Entrando aqui Vocês vão aqui ó Vamos manter aqui ó Vamos colocar prata Opa Prata Prata ali Tá? Esse daqui Premier E aí a gente coloca aqui ó Esse time aqui ó Vamos lá Esse aqui ó Show de bola hein Vamos colocar aqui Defensivo Vamos colocar defensor aqui Tá? O mínimo desses carinhas aqui ó 750 não tem 800 não tem O mínimo dele Era 1400 Deixa eu dar uma olhada 1100 1200 Opa 1200 Você achou um Ó 1200 Vamos nos 1400 Vai Vamos ver o que nós temos aqui E a quantidade Ó Não tem Não tem Então ó 1400 É o preço de venda aqui Deixa eu dar uma olhada No Peter Vamos lá 1500 Não tem Não tem Então podem ver ó Tem só um Aqui 1200 Vamos lá no 1500 Ó 1500 Já tem mais dois aqui Tá? Mas Olha lá Tem um de 1200 O ideal aqui É fazer o filtro É fazer o filtro Tem ali de 1200 Tranquilo Ó Hum Pensei que ia sair mais outro O ideal aqui Ou tentar vencer os lances E já vender por 1300 Que é o preço de venda ali Tá? Neste momento Tava 1400 Agora já tá 1300 Ele sempre oscila Tanto pra cima Tanto pra baixo Ele é mais oscila pra cima Do que pra baixo Tá? A gente tá tentando atualizar aqui Opa Caiu de 300 Caiu de 400 Pegou E já vendeu Esse não guarda Tá? Comprou Já vende Vamos ver o lance aqui dele Quanto tem Vamos lá 1300 Vamos dar uma olhada Nos lanços Ó Tem um de 800 Ali ó Tá? Ó Tem um de 300 aqui Tudo bem 21 minutos Vamos acompanhar Desceu ali pra 5 minutos Eu já daria Tá? Daria um lance aqui O que mais? 800 Ó 500 Tá? Então tem que acompanhar Sempre esse daí Tira aqui então O defensor Vamos ver como é que tamo aqui De É No geral aqui Vamos ver 700 Ó lá 800 Já não tem ó Tá lá pra cima também Ó 1.000 Ó 900 Ó Acabou de sair hein Deixa eu dar uma olhada No ali não 1.700 1.500 Opa Ó 1.200 1.000 Isso ó 1.000 coins ali E tal É O ideal é acompanhar aqui ó Aí a gente já deixa no geralzão aqui E vamos lá no filtro Tá? X e B 600 Compraria 700 Compraria E já venderia ali Acima de 1.000 Ok? Melhor horário pra vender aí A tarde Melhor horário pra comprar Durante a noite ali A partir das 23 horas É o ideal Né? Durante a madruga ali Comprando E quando o mercado estiver pegando fogo aí A partir das 10 11 horas da manhã ali Até a tardezinha ali Consegue fazer as suas vendas Legal? Esse é muito bom Ou Já compra e já venda Com uma perspectiva É boa aí De lucro Considerando aí Desconto de 5% E aí Legal? Esse é um filtro também bom Ainda na Premier League Vocês podem pegar esse aqui Ó Mesma coisa Tá? Mesma coisa Tem esse time Esse é o mínimo Aqui 1.600 dele Mínimo 1.600 Vai no defensor Ó Defensivo Né? Que eu falo 1.600 Deixa eu ver 1.200 Ó Tem 1.200 Hein? Hum Só tem um Cabeludo Vamos lá Aqui ó 1.600 Prato Hein? 1.600 Ó Aí só tem 1.200 Hein? Só pra zoar o barraco Hein? O resto tudo 1.500 1.600 1.600 1.600 aqui Seria o preço de venda 1.500 Vai na média Ali Colocar 1.200 no lance Vamos ver como é que tá aqui Opa Tem um de 800 E é isso aí Ó Tão dando lance Nesse aqui ó 950 Por aí você já vê Que tá excelente Hein pessoal? Bom demais Hein? Outro time da Premier Aqui ó Que vocês podem tentar fazer aqui Vamos ver Dá uma olhada aqui Vamos dar uma olhada Ah Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Ó Manchester O mínimo dele aqui ó É 1.600 Também Deixa eu dar uma olhada Como é que tá aqui 1.300 Eu acho que tem um jogador só dele ali 1.600 já nem tá hein Já nem tá Olha só Já subiu hein Olha Olha só Já subiu É um jogador só Esse cara aí ó Se não me engano É um jogador só Ó Fiz o filtro mesmo aqui ó Eu ia zerar aqui ó Ia pesquisar Deixa eu dar uma olhada É isso mesmo ó Tá Tudo acima de 2 agora hein Pode ver que ele tava menos hein Ele tava bem menos Agora tá acima de 2 Você consegue fazer um filtro aqui ó Se cair ali ó Só aqui ó Só na pesquisa Só na pesquisa Vamos ver se tem lance Lance não tem E aí só na pesquisa Geralmente a tarde É bom fazer esse daqui Opa Caiu de 200 300 Opa 400 500 ali Prata rara Opa Comprou e já vendeu Mais que 2 Tá pedindo aqui agora Legal Outro time aqui Dessa mesma É Ó Esse time Legal hein Esse é bom demais 1.600 Vamos dar uma olhada 1.600 1.200 Não tem Opa 1.400 Opa Ó Ó Tão dando lance de 1.000 ali ó 1.400 nele aqui Tá Vamos ver 1.600 vai 1.600 Ó Não tem Tá Não tem Tem um lance de 1.000 aqui Que é um jogador até ó Bem legal hein Vamos ver lances aqui ó Vamos ver os filtros no lance Ó 900 Se não me engano é até aquele cara Que o cara falou O Max né É ele mesmo ó Né Nosso amigão Falou lá O gamer lá Falou Gamer né Deixa o Mike Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada pra não pecar né Vamos dar uma olhada aqui Ó O Mike Gamer Show de bola Ó Esse jogador aqui ó Tá E aí vem ó Tentem pegar o mais barato né Olha o lanço Já tá lá em cima Tá O mínimo dele aqui ó Vamos dar uma olhada aqui ó Vamos dar uma olhada aqui ó Opa 1.200 Não tem Ó Tem um Ó Acabou de sair mano Vamos dar uma olhada aqui 1.400 Ó Ah vamos pegar Fazer um teste hein Ó 1.400 Vou pegar hein Vou pegar Já vou lançar 1.400 pra Atropelar o outro ali ó Vamos ver se vende tá O ideal não é isso tá Peguem menos Mais barato Peguem ali só pra testar mesmo Ok Mas peguem mais barato Qual que é o outro Tem Tem outro aqui ó Ó Esse também é bom demais Vamos dar uma olhada aqui 1.200 Ó Não tem Pode ver que eu tô no defensor ali ó 1.600 Ó 1.600 ó Ó 1.000 Você acabou de sair 12 horas hein Free man Vamos ver o free Olha 1.600 Vou dar hein 950 Olha só hein Nome de super herói hein 1.600 Vamos ver mais aqui 1.700 1.800 Não Aí já Olha só hein Eita Então mínimo 1.600 mesmo hein Olha 1.600 Aqui Uau Aí fica no filtro hein X e B X e B Tá Ou aqui mesmo Aí vocês vão atualizando aqui ó Baixa um e vai atualizando ó Opa Caiu de 500 Sabendo que nesse time aqui Prata Defensor Premier Tá 1.600 Vocês vão comprar aqui 4.500 Vou lançar 1.600 No mínimo né No mínimo Sempre façam aquela pesquisa básica Opa Achou um Achou um ali ó Vamos supor que você achou 300 Comprou Vamos ver aqui Quanto tá valendo Tá valendo Tá valendo 2.000 Lança 2 1.900 né 1.600 Lança 1.500 Vai vender logo Legal Show de bola hein O que mais Bem didático hein pessoal Tá bem didático hein O que mais aqui ó Ah Vamos ver o outro Vamos ver o outro Tem aqui ó Girls Ó Esse Esse daqui ó Esse daqui ó Esse daqui ó Esse vira e mexe Tem uns também aqui Tá Acho que vale a pena também acompanhar Deixa eu ver 1.200 Ó 950 já não vou Mas ó Se tivesse mais barato Aqui uns 600 500 Eu compraria Tá Fiquem de olho pessoal Vale muito a pena aí Tá E no geral 950 No geral Então tira aqui Deixa a Premier Defensor Prata Vamos ver aqui ó 900 900 Vamos ver aqui ó 700 Não vai ter 800 900 Ó 900 tem um ali ó Mas no geral Seria aqui 950 Tá Olha isso aqui ó Eita danado Comprou não hein Pode tá enganando hein Pode tá enganando Vou comprar Vou comprar Vou comprar Vou comprar Vamos já lançar aqui ó 1.500 Vai Vamos ver se consegue vender Ok Só fiz uma brincadeira aí Só um teste mesmo Deixa eu mostrar pra vocês então Voltando lá Voltando aqui ó Já vendeu mais uns ali ó Vamos ver o que foi né Então esse aqui vocês já viram Clop e tal Olha lá ó Lembra disso aqui ó Show Aqui ó Ó o time lá Tá Comprado Olha esse aqui ó Lembra de 200 Olha lá ó Já vendeu 200 Já vendeu 5.000 Certinho 5.000 Olha esse outro aqui ó 900 Tudo 200 300 No máximo 300 ali comprado Vocês viram né Olha ó 1.200 Vocês viram essa tela hein Quem não viu Volta o vídeo que vai tá lá Ó 3.000 Pode ver ó 200 200 paguei Aqui mais ó 200 300 paguei aqui ó No máximo Tá vendo Já vendeu 1.400 Outro aí ó 900 Tá Não vendeu o preço que eu queria Mas 900 Tá ideal 200 Para 900 Show de bola Todos esses aqui Dá pra vencer Tanto no lance 150 Ou Compre já 200 Coins Ou 300 Dependendo da liga Beleza Show Mesma coisa 200 950 Ó Já vendeu agora Tá Então você comprou Opa 200 250 Já vendeu 600 É o que tá pedindo Menos de 10 minutos Vocês podem ver que já vendeu Ou Segura Quando tiver WL E tal Jogos ali Momento É Dias né De jogos Que a massa Tá jogando Aí você Lança um pouquinho mais caro Com certeza Dá um lucro ali Maior Tá Mesma coisa Lembra desse time aqui Acabei de mostrar Olha lá Comprado bem barato Bronze E prata Tá Isso aqui Dica de ontem Uau Deu certo Hein Show de bola Estouramos Estouramos aqui De catalisador Até 4 mil Vendi 4 mil Aqui 4 4 4 Tá bom Vocês viram lançando O vídeo anterior Tá na descrição Ok Olha esse aqui 5 mil 200 comprado 5 mil Já vendeu Legal Vale a pena Hein pessoal Vale muito a pena E aí mais Mais um aqui Daquele time Que eu mostrei Tanto prata Tanto bronze Premier 950 Já vendeu Zagueiro Defensivo Ou defensor Como tá aqui Legal pessoal Vamos zerar Vamos zerar Isso aqui Vamos zerar Pronto Que agora se vender Vai cair aqui A gente vai ver o que é Né Ah E aí temos os outros Que nós vencemos aqui Né Eu perdi mais alguns Aqui ou não Ah Eu acabei Perdi Olha Perdi aquele 200 Olha só Tô perdendo esse daqui Freeman De 1100 Não vou brigar Tá Eu sei que ele tá Mais de 1400 Ali Não vou disputar Esse eu acabei Perdendo E o outro lá Também perdi Ó Olha só Hein Mano do céu Legal Show de bola Tem mais filtro É Não tem Mas eu vou repetir Um aqui Que eu gostei E vou reiterar Pra vocês Aqui ó Que são os Os séries Cartinhas especiais Aqui Tá Mesmo over Vai chegar um momento Vai chegar um momento Pode demorar Pode demorar Vai chegar um momento Que essas cartinhas Aqui Vão ficar Valorizadas Nem que seja o dobro Do valor Dá pra gente fazer um lucro Aqui Tudo que eu tô pegando ali Tô pegando Eu já gastei ali Mas eu já investi Vamos colocar investir Né Mais ou menos 30 a 50 mil coins Lembra que eu falei No vídeo de ontem Né Ou seja O vídeo anterior Tudo pegando aqui Tudo pegando aqui De 300 350 Sim 350 Até 700 coins No máximo Tá 700 coins Isso aqui é tarde Chove de cartas Do CL azuis Cartinhas azuis Assim E vai ter Vai ter momento Que vai ter isso aqui Bairros Ou DMEs Alguma coisa Pra limpar o mercado Porque elas são o mesmo Overal Fazem as mesmas funções Que as cartas Ouro normais Vamos colocar assim Tá Cartas normais Então É Vai tá transbordando O mercado aí E vai ter uma limpeza Logo mais Então eu tô guardando Tô guardando Momento ideal Toda semana Tô dando uma olhada Opa Já valorizou Nem que seja o dobro Eu vou vender Tá Então eu tô pegando Aqui uns 30 a 50 mil coins Aí Porque eu tenho coins Suficiente pra isso Tá Suficientes aí Pra fazer esse teste aí Legal Filtrar Opa Já tá chegando Os 14 Sempre dá essa travadinha Opa Achou Vamos pegar aqui mais um Olha Já não deu Olha só Vamos ver quanto tava Nesse aqui Hum Tem um de 800 aqui Vale a pena E lógico Eu tô sempre olhando Também Tanto nas ligas As melhores ligas Pra fazer isso aqui Tá E nos melhores Nas melhores Nacionalidades Esses são dois aqui Que eu não pegaria Deixa eu dar uma olhada Nesse aqui Esse aqui ainda tá Chamando minha atenção Aqui ó Tentar pegar Vai Ó Esse deu Show de bola Poderia já vender Agora Mas vou guardar Para um momento Certinho Legal pessoal Vale a pena Vocês tentarem Analisar aí As melhores bandeiras Melhores times E comprando ali Guardando Sempre Comprando o mais Barato possível Não peguem De mil Mil e duzentos Dependendo A não ser que seja Premier League Aí vocês podem tentar ver Depende muito Do over Também Que vocês estiverem Pegando Tá bom Show de bola Pessoal Vale a pena Tem vários filtros Aqui Mas o vídeo Já tá extenso Demais A gente vai falando Sobre isso aí Espero que vocês Tenham gostado Demais desse vídeo Se gostou Deixa seu like Não vai procrastinar Seu like Valeu por todos Que comentaram Aí no vídeo E você Deixa seu comentário Também Os melhores Poderiam aparecer Nos próximos vídeos Abraço Tchau Opa Like no vídeo Já que é like No vídeo Então vamos lá É isso aí Uma pausa rápida No vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando Do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou Um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo nosso conteúdo Pra você 100% Gratuito E Você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou